Deputado, durante o seminário o senhor ouviu do empresariado um velho pedido, uma velha reivindicação, que é a questão da reforma trabalhista, porque o setor de TI é um setor peculiar e a nossa legislação de 1940 não se adequa ao setor. Está na agenda do Legislativo discutir isso para o próximo semestre? Tem que constar na agenda do Legislativo essa discussão, que é justamente adaptar a legislação trabalhista a segmentos importantes, como, por exemplo, da área de tecnologia, da informação e comunicação, que tem suas particularidades. É uma economia criativa, as relações de trabalho mais flexíveis, do ponto de vista de horário, de horário de trabalho, e que, vamos assim, essa relação tem que ter uma base legal diferenciada daquela consolidada na CLT. Não dá para a gente entender a economia, desde o setor primário da agricultura, o setor industrial básico, se misturando e se conectando com a área de TI, como se, porventura, tudo merecesse o mesmo tratamento por parte da legislação. Nós temos que adequar essa legislação e eu vou trabalhar no Parlamento para que a gente possa promover essas mudanças. Mas, diante do cenário político atual, o senhor acha que é possível trabalhar com uma agenda tão indigesta como essa, tendo em vista que o PT sempre atuou como o dogma dele, não mexendo na legislação trabalhista? O PT tem uma visão absolutamente vencida, ultrapassada desse tipo de discussão. Aliás, muitos outros pontos de discussão no campo das relações econômicas são pontos que têm o PT como marca do atraso. O que a gente não pode é se submeter a essa agenda negativa de preservação de um passado que atrapalha o progresso, a geração de empregos, a melhoria da renda de quem trabalha no segmento. Seja o pequeno empreendedor, seja aquele que é realmente um colaborador de empresas importantes que atuam no setor de TI e de comunicação. Então, a gente vai lutar, trabalhar, esperamos vencer a crise política para que essa discussão seja reaberta no âmbito do Congresso Nacional. Em paralelo a isso, o setor de TI governamental, ele é fortemente prejudicado pela presença estatal. E o senhor acha que dá para o Congresso Nacional também discutir uma revisão desse modelo, de forma que as empresas possam atuar de forma mais eficaz junto ao governo? Sem dúvida, até porque nós temos empresas importantes, como o Serpro, como a antiga Cobra, hoje, subsidiária do Banco do Brasil, o Prodazen, que é relacionado com o poder legislativo, no caso do Senado Federal, que precisam ter estímulo e compatibilidade com relação ao que ocorre no mundo privado, condições de contratação de serviços e, ao mesmo tempo, de atualização dos seus quadros técnicos e sua base tecnológica, que precisa estar adequada com o mundo moderno em permanente evolução, que nós acompanhamos na área de TI e de comunicação.